Vamos lá, Zé Ricardo. 19h59, para a gente não entrar na sua aula, então, agora nós vamos nos regozijar com seus ensinamentos. Para quem não conhece, Felipe, acho que na hora que eu apresentei o Zé, não estava aqui ainda. Zé Ricardo, aluno da turma 39, e hoje vai falar com a gente aqui sobre a aula 21, necessário e supérfluo, né, Zé Ricardo? Esteja à vontade. Você viu que o pessoal aqui não gosta muito de falar. São pessoas extremamente tímidas, né? Então, pode ficar tranquilo, tá bom? Seja bem-vindo, a aula é sua. Você vai compartilhar alguma coisa ou não? Eu tenho um PowerPoint. Seria possível passar? Está autorizado já compartilhar, tá bom? Tá, deixa eu pôr aqui no modo apresentação. Um segundinho aqui. Share screen. Ele passa o áudio também? Passa, passa. É vídeo? Você vai passar algum vídeo? É, tem uns vídeos aqui, são alguns vídeos curtos que eu gostaria de comentar. Aí, quando você for colocar o vídeo, é só, na hora de compartilhar, colocar um... Tem um quadradinho, tem dois quadradinhos embaixo lá. Aí, só clica num deles e já é o suficiente. Tá, vocês estão vendo? Estão, beleza. Legal. Bom, eu já falei no começo para as meninas que estavam presentes, eu sou um aluno também, me considero um aluno sempre da filosofia espírita. eu acredito que esse curso... Eu entrei na filosofia espírita porque eu vim da área de exatos e eu sempre tive muita dificuldade nessa área. E foi uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre a história da humanidade, a história do espiritismo e de conhecer um pouco mais sobre os filósofos e justamente aquilo que o Carlos falou agora há pouco. Eu sou bem tímido. Eu sou bem tímido. Eu não estou de falar muito, né? Mas vamos lá. Espero que tenha ficado... tenha ficado... Boa aqui a apresentação. Espero que a gente possa aprender um pouco mais todos uns com os outros. Essa primeira parte aqui, eu gostaria de fazer um comentário que eu encontrei aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 10. A verdadeira propriedade. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu uso frutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Poderá ele abusar de sua fortuna impunemente durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Pois, ao permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante esta vida os seus esforços, a sua coragem, a sua presença. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não a ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Então, eu acho que esse é o primeiro... Para iniciar esse tópico de hoje, essa aula de hoje, eu achei interessante pegar essa parte do estudo do Evangelho, né? Que eu também já reparei que vocês estão fazendo o estudo do Evangelho, né? Não sei se estão fazendo num outro centro, eu não lembro quem que foi e comentou aqui. Mas, de qualquer forma, é uma forma de... Como é filosofia e espiritismo, então vou tentar trazer um pouco da parte de espiritismo também para esse tema de hoje. Deixa eu passar aqui para o próximo. Deixa eu fazer uma pergunta só, Carlos, eu posso pular algumas partes? A maioria já leu esse tema de hoje ou não? Vocês chegaram a ler? Você fala do tema da discussão, do debate lá, ou da reflexão? Não entendi. Do capítulo de hoje. Faça da maneira que você achar melhor, Zé. Pode ficar à vontade. Faça da forma que você quiser. Tá, jóia. Porque pelo tempo, se eu for fazer essa leitura de todo o texto, acredito que não vai dar tempo. Ah, não, não há necessidade. Fica tranquilo, não há necessidade. E eu queria trazer algumas coisas novas também, que esse livro foi finalizado em 2011. Então, tem uns 10 anos para cá, eu tentei trazer algo mais recente também para acrescentar nesse tema de hoje. Então, eu vou tentar passar também. Esse começo aqui, eu acho que a gente pode seguir. Então, normalmente, alguém gostaria de ler essa tela? Ou eu mesmo leio? É o que está no livro. Essa parte eu não mudei. É a reflexão e a introdução. Eu não acrescentei nada. Posso ler, posso ler, professor. Tá, jóia. Obrigado. A tecnologia faz o homem feliz? O conhecimento científico é resultado da curiosidade e das necessidades humanas. O destino da ciência, dia de regra, é pragmático, ou seja, aplicado ao mundo humano. Como consequência, surge a tecnologia. A tecnologia, como sendo pragmática, multidimitária e objetiva, atende às necessidades físicas e fisiológicas do homem. Poderia o homem se desprender a tal ponto que a tecnologia que seja indiferente? Ou o homem poderia fazer da tecnologia uma fonte de felicidade? Você quer que continue, professor? Pode continuar, por favor. Agradeço. Tá. Este capítulo tem com finalidade nos conceitos da e questionar sobre os benefícios ou malefícios da tecnologia que o consumismo por ela facultar. Ele visa também investir no que é realmente necessário para viver e quanto o superfluo é nocivo à humanidade e ao meio ambiente. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia aliado a um sistema econômico adequado proporciona ao homem maior quantidade de objetos e serviços que atendem uma vasta dama de necessidades humanas. Caminham para além das necessidades, chegando às raias das não necessidades. Esses objetos e serviços podem com muita facilidade atender paralelamente vontades e desejos que se encontram em uma outra instância que não dá necessidade básica. Surge uma nova forma de vida para a humanidade, que é em sentido individualismo, o consumismo e a degradação dos recursos naturais. Obrigado, Maria. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a reflexão inicial e a introdução? Uma coisa que ele coloca aqui na introdução, na reflexão, será que a tecnologia traz felicidade para a gente? Não vamos pegar isso no sentido de faz ou não faz, mas será que o fato de eu ter um smartphone, o fato de eu ter uma porção de recursos tecnológicos, será que isso me faz mais feliz? Ele coloca aqui que a tecnologia é pragmática, ou seja, ela sempre... Eu crio alguma coisa, mas para que aquilo me dê um retorno. Então, será que se eu me desprender da tecnologia, será que eu conseguiria me desprender a tal ponto que a tecnologia, para mim, não tenha mais sentido? Então, primeiro, a tecnologia facilita a minha vida e essas facilidades que ela me dá me fazem ser alguém mais feliz ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Boa noite, Ricardo. Tudo bom? Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite a todos. Melhor abraço aí. Desculpa aí um pouquinho o atraso. Estou até um pouquinho no sacrifício aqui. Estou em disposição aqui. Boa noite, professor. Tranquilo. Tudo bom? E agora que eu consegui acessar aqui. Mas vamos lá. Estou aqui para ajudar dentro do que você. Beleza. A gente está debatendo um pouquinho aqui sobre a reflexão aí, sobre se a tecnologia faz com que o homem seja mais feliz. Eu entendo que felicidade é diferente de facilidades. Eu acho que a tecnologia traz facilidade. Ela traz agilidade para a nossa vida. Mas eu acho que ela não tem relação com felicidade. Eu não entendo, sim. Para mim, entendeu? Claro, indiretamente, você, talvez, por ter uma tecnologia, você consegue agilizar o tempo. Porque aí, se você agiliza esse tempo, você tem mais tempo de ficar com a sua família. Ou de resolver o seu trabalho para você poder fazer uma viagem, que aí você vai ficar feliz, entendeu? Mas eu não sei se seria a tecnologia responsável por isso. Eu posso falar, Carlos? Por favor. Tá. Hoje eu estava lendo uma notícia no meio científico, falando que já nasceu um ser humano que vai viver 200 anos. que ele teve uma série de modificações e ainda ele vai ter um acompanhamento de 24 horas até o resto da vida dele através de vários chips, algumas coisas assim. Não entrou muito no detalhe. Isso, assim, a tecnologia sendo pragmática junto com a ciência, que não é exata, né? Então, assim, eu acho assim, a ciência e a tecnologia não é questão de fazer ou não a gente feliz. Hoje eu acho que a gente já vive muito inserida no meio tecnológico. Por exemplo, a gente, nossa aula hoje é uma forma tecnológica. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje estudando. Estava cada um na sua casa. Eu acho que a tecnologia, quando a gente também, como qualquer outra coisa no mundo ou na vida, se a gente usa ela de uma boa forma, a gente sempre tira proveito bom, né? A gente sempre tem alguma coisa boa para trazer. Eu acho que pode trazer felicidade, sim. Ele traz algumas coisas. Depende do usuário. Depende do usuário. Ah, eu acho que depende também do tipo de felicidade. Por exemplo, eu fiz estágio numa máquina de datilografia. Vocês não sabem o que é isso. Eu não sei. Eu já vi, eu já vi falar, mas também não sei. Eu não sei. Sei lá quantas páginas e errar na última, né? E aí, eu ainda dei sorte, porque foi tudo muito rápido, eu consegui comprar uma que era elétrica, que você aperta, depois você fazia, ela fazia. E hoje, o computador, hoje não, um tempo atrás, eu questionava isso, eu falava, gente, que maravilha. Hoje eu digito petição no meu celular. imagina. Então, assim, é felicidade, se você for ver, mas que felicidade é essa? Entendeu? Eu entendo aqui a felicidade que o texto questiona é outra felicidade, não é essas pequenas felicidades, entendeu? Depende, né? A gente tem pequenas felicidades, sim, pela tecnologia. Facilidades que nos deixam felizes. eu acho, assim, nesse, eu acho, penso, né? Não pode falar, eu acho, pensando aqui com os filhos botões, nesse grupo, que o pessoal é estudioso, de filosofia, estudioso de, da doutrina espírita, do evangelho, tal, a gente entende felicidade como outra coisa, não é adquirir, ou usar tecnologia, ou usar alguma coisa, não é apoiado em algo que a gente vai ser feliz. Acho que a gente é feliz por a gente entender o que a gente é para que a gente veio, né? E fazer o que a gente tem que fazer. Eu acho que isso traz felicidade para nós. Eu acho que é esse atendimento nosso aqui, em geral. Agora, essa pergunta, eu achei até estranha essa pergunta aí, a tecnologia faz homem feliz. acho que não deveria ser essa pergunta, não. Coitada, não quero criticar o professor aqui, o Alan Cromé. Não, você já criticou, agora já foi. Agora já foi. Desculpa. Fala aí, cara. Então, a questão aí, ela complica mesmo, porque ela vai colocar a questão do entendimento do que é felicidade para cada um, né? E a gente sabe que na humanidade existem diferentes níveis de pessoas que se satisfazem, ficam felizes com determinado tipo de coisa e outras não. Quando a gente pensa lá na pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades, nós vamos ter aquele lá que vai ser feliz com o prato de comida. Garantindo o prato de comida, a necessidade básica, a subsistência. Enquanto que outro, a felicidade já passou para o patamar, que é adquirir posses, que vem materiais. No terceiro nível, aí vem a questão da autoestima, realização pessoal. Subindo um pouco mais o nível, aí nós vamos encontrar a espiritualidade, realização plena do indivíduo. A doutrina espírita, ela nos aponta uma felicidade lá no topo da pirâmide. É fazer com que a nossa felicidade seja baseada na satisfação do ser e não do ter. Então, acho que, como a Marina falou, a gente que já tem aí, já todo um conteúdo indo nessa direção, é até estranho falar, por exemplo, que quinquilharias tecnológicas vão nos proporcionar a felicidade. Mas a gente conhece muita gente que, ao trocar de celular, com um relógio ou alguma coisa assim, elas ficam radiantes e, durante um bom período, até trocar por um novo, se sentem felizes. Pelo menos por um tempo curto, não é? Ah, isso são alegrias, não é? Você não fica alegre também quando você compra, sei lá, uma coisa nova para você? É uma alegria. É uma alegria também. Acho que também não é pecado, não é? A gente pode ter essas alegrias, não é? Então, mas o entendimento é que essa alegria, ela é momentânea e que a gente vai criar outras necessidades para substituir essa alegria momentânea que se foi. E isso não acaba. Agora, quando a gente se realiza enquanto ser, a coisa é mais e é consistente, perene, ela se mantém, porque não está dependendo de coisas externas, é uma satisfação consigo mesmo, uma realização pessoal. e quando a gente pega aí na filosofia, vários filósofos, pensadores, para muito tempo, os gregos, eles batiam muito nessa tecla da coisa do que é necessário para a gente ser feliz. Tem aquele um lá que morava até dentro do marril. Diógenes. Isso, Diógenes. Então, ele teria alcançado um estado sublimado de ser que para ele nada mais era necessário para ser feliz. nós temos aí Gandhi, Chico, vivendo com grande simplicidade, mesmo com grandes problemas de saúde, conseguindo ser um homem realizado, saindo dessa vida, cumprindo o seu papel, feliz por ter dado essa contribuição. Enquanto espírito, nós vamos passar por encarnações e encarnações, encarando novas e novas tecnologias. Cada vez mais deslumbrante aos nossos olhos. Mas eu entendo que se deslumbrar tem muito a ver também com a ótica com que o espírito percebe aquilo que ele vê. Se dentro do espírito não houver uma satisfação interior, um reconhecimento da beleza das coisas, pode ser, não importa as encarnações e as tecnologias que ele virá encontrar, muitas vezes ele estará insatisfeito, sempre insatisfeito. E no encontro do que o Ricardo está falando, só uma pitadinha. Por exemplo, o dia que eu comprei o meu celular novo, pô, bacana, eu comprei um celular novo, que legal, faz uma porção de coisas, bacana. Agora, sinceramente, falando um ano depois, você fala assim, puxa, cara, eu sou um cara muito feliz porque eu tenho um celular. Eu sou um cara muito, por exemplo, o dia que eu comprei, de repente, uma TV de 300 polegadas, eu fiquei muito feliz e quis assistir lá um filme, o jogo do Corinthians, alguma coisa, bacana. Mas, passados seis meses, olha, rapaz, eu sou um cara extremamente feliz porque eu tenho uma TV de 90 polegadas. Não, esqueceu. eu acostumei com isso. Então, isso agora é um objeto de conforto, não é, Ricardo? Mas não é mais algo que me traz felicidade por si só. Então, usando esse exemplo aí que eu, no contexto do Ricardo, eu faço aqui, veio para mim, assim, a tecnologia, ela, dependendo em favor do que ela é usado, por exemplo, às vezes você tem uma chance de ter um filho ou fazer uma cirurgia ou algo que vai salvar a sua vida só por conta da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, você não conseguiria. Então, isso aí dá sentido a tal felicidade aí que eu entendo que aí seja um ponto importante para ver. Então, eu acho que seria, é muito sutil, assim, qual é a felicidade? É uma coisa material ou é uma coisa que vai transformar a sua vida, que vai acrescentar a sua vida, que vai elevar você como espírito, né? Então, ela por si só não traz felicidade, mas ela é um caminho, uma ferramenta que eu posso utilizar, de repente, para encontrar a felicidade. Agora, acho que bateu mais ou menos isso, né, Ricardo? Perfeito. Exatamente. Esse é um comentário perfeito, porque quando a satisfação é só pelo objeto em si, ele tende a se esvaziar. Mas quando essa ferramenta, esse objeto, nos traz uma realização pessoal, algo que realmente faça diferença, e aí, sim, é uma, como o Carlos colocou, uma ferramenta que vai nos proporcionar uma felicidade, mas que tem até uma motivação maior. A tecnologia realmente foi só um caminho, Deabilizou. Mas, pode falar, Marisa. Então, mas a felicidade, né, ela está dentro de você. Ela não está num objeto externo a você. Isso, isso mesmo. É você, é dentro de você. E aí, também, eu acabei de ouvir também uma palestra que ela, ela diz assim, que dentro da felicidade, você é uma pessoa feliz, você tem essa felicidade, mas ela não vai te impedir de você ficar triste, ou de você ficar decepcionada, ou você, entendeu? Ter outros sentimentos dentro da felicidade. Isso não vai estragar a sua felicidade, é a sua felicidade, se ela está dentro de você. ela é mais forte que tudo isso. Entendeu? E você vence tudo isso, apesar de ter outros sentimentos também. Não é? E também, essa, e outra coisa, essa tecnologia também está deixando muita gente doente, viciada, está deixando crianças doentes, adolescentes doentes, adultos também. Não é? Tem todo esse outro lado negativo, e é apego a uma coisa material, não é uma coisa interna. Se é dentro de você, é dentro de você. E acho que é isso que a gente tem que construir. Isso, por isso que a gente falou, que talvez ela seja uma ferramenta em alguns momentos para que eu possa chegar a encontrar essa felicidade que está dentro de mim. Mas vamos lá, Zé Ricardo, nós estamos tomando conta da sua aula, não estamos deixando você dar aula direito, não é? Não, mas... Não é, Ricardo, não é? Essas colocações que vocês fizeram, praticamente elas pegaram a aula inteira, é o capítulo inteiro, vocês já praticamente discutiram essa parte das aulas, dos próximos tópicos, por isso que essa parte da reflexão e da introdução trouxe mesmo essa passagem aí. Eu entendo também que além de tudo aquilo que vocês falaram, que a tecnologia é em curta distância, ela possibilita coisas novas que não eram possíveis antes. Assim como foi a revolução industrial, também teve a revolução tecnológica, que é o que a gente passa hoje também, que está mudando a nossa forma de viver, de conviver. Essa parte, inclusive, que foi que eu falei que foi pós até a... Quando foi feito o livro pelo Alan Krambeck, que essa parte da revolução tecnológica que a gente está vivendo hoje está gerando, além de coisas maravilhosas, claro, como, por exemplo, até consulta remota, operação remota e tudo mais por médico, mas também está causando vários problemas de saúde, dependências e tudo mais da tecnologia. Eu trouxe até um... Preparei até um vídeo que mostra um caso desse. Como vocês já falaram agora disso, vou pôr esse vídeo já, porque a gente já tocou nesse ponto. Só para aproveitar. Eu acho que não vai dar tempo de passar muita coisa aqui, não, mas vamos ver. Tem que vir por aqui, né? Mas esses vídeos aqui, a ideia era pular, era só para passar trechinhos, né? Aqui. Está saindo o som aí? Não. Não? Você tem que... Quando você for compartilhar o vídeo, vão aparecer dois quadradinhos embaixo, aí você tem que clicar em um deles. Agora está ouvindo. Agora sim, agora sim. Ah, está indo? Beleza. Está jóia. Então, esse caso, ele aconteceu num voo, se eu não me engano, foi do Brasil para os Estados Unidos, ou vice-versa, em que a... Eu também, estou acompanhando. No momento do... O piloto, ele pede para desligar o celular, tudo mais, e a mãe tenta pegar o celular da filha, e ela faz esse escândalo. Faz esses que ela não aceita pegar o celular e... é até triste, É constrangedor a gente ver um caso assim, é... Eu, pelo menos, eu tenho mais pena da menina até, porque... Meu Deus do céu! É... você olhando assim, parece que ela está tendo um ataque, porque é uma dependência química, parece. Sim. Bom, acho que era mais essa ideia mesmo para passar desse... O problema aí é mãe, né? É, eu não sei também se tem algum... alguma... algum grau de autismo, eu não sei até que ponto que chegou... A mãe nunca colocou limite nesse caso. A Marina também, não é tecnologia não, é falta de autoridade mesmo. É... É a melhor mãe. É, mas eu acho que é um problema que vai começar a surgir muito mais, porque a gente vê bebês com o celular hoje, então é uma coisa bem complexa. Essa menina já tem idade de entender, com certeza, né? Mas se você pega uma criança menor, é complicado. uma criança aí de quatro anos, ela ia fazer o mesmo escândalo e... Sim. A mãe ia ficar com uma agressão para educar, né? Talvez ali, uma agressão física. Só precisaria ver, né? É o que o Zé falou, de repente, essa menina, ela pode ter algum probleminha, né? Alguma coisa... Algum atraso, eu não sei a palavra... A palavra... Eu acho que eu... Tem nada, gente. Pode ser. Tem nada. Tem nada. A menina não teve a educação. Não, mas não acho que ela tem autismo. Gente, mas independente disso, existe um problema que é patológico mesmo, essa coisa. É patológico, mas eu comodo um pouco a marinha. Porque, por exemplo, o pediatra, o ebiato, né? Dos meus filhos, uma época atrás, quando eles eram mais jovens, ele falou que ele, porque ele é... Ele é... Psicanalista, psicoterapeuta também, além de pediatra, ele trabalha com um monte de coisa nesse sentido. E ele... Ele fazia internações. Ele falou que já fiz duas internações por conta de dependência de jogos e computadores. Porque o adolescente, ele chega num ponto que ele é tipo um dependente de droga, gente. Ele fica trancado no quarto e pai e mãe não conseguem lidar. Ele não consegue estudar, ele não consegue fazer nada. E ele conversou com os meus filhos, seriamente, inclusive com o meu mais velho, e falou, olha, a gente consegue diagnosticar aqui quando a pessoa tem uma dependência tecnológica, uma dependência de jogos, entendeu? E é um problema sério. Ele falou pra mim que é um problema sério que ele, ele estava indicando essas internações. Que é ficar sem celular, sem eletrônico, ir pra uma clínica, sei lá, tem todo um tratamento, né? Mas é muito sério isso. Na China está tendo vários casos de pessoas que chegam também ao extremo e estão sendo internadas, afastadas de trabalho e tudo mais. E é uma realidade essa, esse caso dessa menina mesmo. E eu conheço uma pessoa também que precisou ser afastada de tirar uma licença do trabalho no Brasil, que eu sou da área de tecnologia também. e essa pessoa, ela ficou sem ter contato celular, computador por um mês praticamente. Pra tentar voltar a ser normal, uma pessoa se socializar, né? Porque ela estava perdendo a capacidade de se socializar durante o trabalho, com a família e tudo mais. E eu acho interessante a gente começar a pensar também nesse excesso de tecnologia. Até que ponto, né? que é saudável ou não, não é? Então, acho que é um ponto que a gente deve levar. Sim? Foi interessante aí o comentário da China, porque, acho que foi na semana passada, saiu uma notícia de que a China vai proibir os jogos eletrônicos durante a semana. Então, só vai jogar só no final de semana e tem até um número de horas. eu fiquei tentando entender como é que eles vão fazer isso. Provavelmente são aqueles jogos virtuais que você joga em grupo. Engraçado que eles se criaram, né? Eles se desenvolveram muitas vezes. Isso. Então, virou um problema para eles. É. Virou um grande problema para eles resolver. Para eles tomar a atitude dessas, porque eles vão ter que limitar as empresas de jogos e fazer com que as empresas só liberem esses jogos digitais naquilo que está dentro da lei lá deles. Combinado. E, para fazer isso, para perder dinheiro, deixar de ganhar dinheiro com isso, é porque, realmente, o problema é grave. Eu entendo assim que nós estamos vivendo uma dificuldade que é de sentido de vida. porque eu entendo que o que está na nossa nossa mente, aquilo que é subjetivo em nós, ele direciona muito aquilo que vai ser objeto do nosso interesse, nosso investimento de vida. Então, você pega muitos jovens que estão aí vazios de sentido, aquelas referências que, geralmente, já conduziam os jovens que já são questionados e não se encontra algo novo que, realmente, venha fazer diferença e motivar o jovem. Ou, às vezes, você pega um jovem que já tem, naturalmente, uma motivação pelo estudo, por exemplo, ele vai embora. Você não precisa nem falar nada, ele, por si, só busca. Mas, aquele jovem que está perdido, que não encontrou em si nada, ele vai, então, usar as tecnologias como forma de distração. Então, essa distração passa a ser aquilo algo constante, porque aí ele não precisa pensar muito, ele não precisa refletir, e aquilo ocupa a mente. A gente pega esses jogos que a pessoa começa a jogar, acorda o dia, começa a jogar, passa o dia inteiro jogando. Então, Ricardo, desculpa, mas depende, esses jogos têm muita estratégia, tem jogos de estratégia. Eu lembro que meu filho menor, maior, a gente questionava muito, um dia eu fui parar para ver o jogo, ele veio falar para mim, mãe, vem aqui ver, e eu fui acompanhar, e tinha, claro, que tem muita coisa de violência, de você focar naquilo que você tem que matar, que é uma guerra, mas tem estratégias, tem coisas que desenvolvem também, eu já li sobre isso, não que eu estou falando que seja saudável, não é, porque é uma dependência, você fica, porque é um vício, como qualquer outro vício, você vai querendo se superar, chegar em outras fases, mas eu já ouvi, já li, a respeito disso, que eles estão fazendo um estudo, e que tem jovens que desenvolveram muito essa capacidade de jogar, porque é uma outra, uma outra geração, eu acho totalmente nocivo, eu não acho positivo, mas é um problema atual, e todos, quem é mãe sabe, você consegue segurar até um momento, depois você não consegue mais, quando eles são pequenos, e a questão que você falou assim, se prender, às vezes você está no meio, a gente sabe que é o meio, os amigos todos só falam daquilo, é complicado, ele vai se fechar para estudar, ele vai ser um nerd, eles odeiam ser nerds, então é tudo muito complexo, sabe, é bem complexo, a tecnologia realmente, ela chegou para essa geração que já nasceu na tecnologia, muito complicado, é muito complicado, o problema é o exagero, é o exagero, não é Ricardo? É isso, aí a questão é essa, porque a tecnologia em si, ela é neutra, então assim, vai depender muito do uso, e esse tipo de uso da tecnologia, ele vai variar de indivíduo para indivíduo, eu tenho sobrinhos, meu filho, enteado, todos jogam, todo tipo de jogo, alguns têm tendência para jogos de estratégia, como você colocou, e aí o jogo acaba trazendo alguma coisa em termos de aprendizado e conhecimento, mas outros são só voltados para os sentidos, para as emoções, como um jogo de caça, por exemplo, e faz caça em grupo, combates em grupo, então esses é puro sentido, é ali você alimentar os seus sentidos, a adrenalina que aquilo dá, e isso vai da inclinação de cada jovem, por isso que eu até comentei, tem jovem que você não precisa falar nada, ele já tem, já aprecia, e até na hora de buscar esses jogos, ele já vai direcionando para um jogo que agrega mais, um jogo que estimula mais a mente dele, enquanto que outros ficam nessa zona, assim, mais dos sentidos, meio anestesiados, e acho que aí, então, o papel nosso, que já tem mais vivência, sabem que a tecnologia é neutra, mas depende de que direção ela pode ajudar ou prejudicar, que na verdade está na pessoa, é a gente orientar, talvez drivar, eu acho que tem hora que você tem que drivar mesmo, eu fico curiosa, eu fico curiosa, para saber como será essa geração dos filhos, dos meus filhos, que já, os meus filhos já nasceram, o meu menor já nasceu na geração, o maior também, nessa geração total de internet, de tecnologia e de jogos, eu fico curiosa para ver os filhos deles e os netos, como que será? Como é que ele vai pôr esse limite, ele como pai? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Essa é uma das dificuldades, porque às vezes você pega os próprios pais, fica o tempo todo no celular, e depois quando eles veem que isso está prejudicando os filhos, eles querem proibir os filhos do celular, mas o filho tem como exemplo, o pai que está o tempo todo no celular. Então, mas vocês estão falando dos jovens, eu conheço já adultos, adultos, que não larga do celular, do jogo, no computador, está no trabalho, está no trabalho, está jogando, casado, com filho, trabalha, e está no jogo, entendeu? Então assim, isso já deve ter vindo lá atrás, desde quando, antes de casar, então assim, ele leva para a vida adulta, e ainda consegue fazer as coisas, consegue ter relacionamento, consegue ter filhos, não sei quanto de atenção, mas assim, no trabalho, acho que o foco dele teria que ser no trabalho, está fazendo outra coisa, mas aí cada um, cada um, entendeu? e o jovem também envelhece, ele vai virar um adulto, entendeu? E isso tem... Mas é essa geração, Mariana, porque... É uma geração grande aí, de adultos... É uma geração, porque eu lembro, agora no dois mil e pouco, eu fui num casamento, que tinha na lista, um jogo, um PS, não sei o que aí, um jogo, de videogame, o noivo pediu um jogo de presente, estava na lista, então, enfim, antigamente o homem assinava o jornal, Carlos, para não ouvir a mulher falar, hoje ele joga para o videogame, coitada dessas mulheres. Só um comentário aí. Vai lá, Zé, vai lá. Tem casal que os dois jogam, porque os dois empregam a linguagem também, porque senão não dá match, entendeu? A Maria Lira colocou algo no chat, fala assim que, meu filho fala que os jogos que ele procura são meramente para entretenimento e diversão. Então, a questão não é ter momentos, de entretenimento e diversão, é transformar a vida só nisso. É esse que é o problema, é o exagero, aquilo que o Carlos falou, é quando a coisa, ela extrapola. Então, você tem um jovem, por exemplo, que está deixando de estudar, porque só tem tempo para jogar. Vai mal nas aulas e não sabe por quê. Então, é isso. Agora, todos temos direito a entretenimento e a diversão, é só que tem que ter equilíbrio nisso. Zé, Ricardo, pode falar. Só esse comentário. Bom, trazendo aqui para o livro do Krambeck, essa aqui é a pirâmide, pirâmide de Maslow, que ele comenta no estudo, e aqui são as necessidades que ele propõe quando ele desenvolveu a tese dele, né? Então, tem aqui a parte fisiológica, segurança, amor, relacionamento, estima e realização pessoal. E aí, cada um, o jovem, por exemplo, ele coloca, ele inverte esses papéis, dependendo da prioridade, como no caso, por exemplo, do computador, do celular, dos jogos, ele coloca lá, a pirâmide fica praticamente só um degrau, né? E eu trouxe uma atualização dessa, das necessidades de Maslow numa versão mais recente dos jovens, né? É uma repaginagem até que mostra um pouco do que passa na mente dos jovens adultos, né? E é que eu achei interessante isso para a gente abordar aqui, porque eu acho que a filosofia, essa parte crítica, eu acho interessante da filosofia da gente questionar, né? Que é o que está, que é o que a gente está fazendo até agora. Então, por exemplo, a gente vai saber, a gente vai perceber agora se a gente está dependente de tecnologia ou não. Olha ali embaixo como está como fundamental, a primeira aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse, o Wi-Fi ou o cabeamento de rede, se você ir para um lugar que não tem internet, então você vai chegar num lugar lá que não tem nem sinal de celular, não tem internet, você vai conseguir ficar bem. Para um jovem, isso é inconcebível, né? Então, é mais ou menos essa ideia da atualização da pirâmide de mouse ou da atualidade. Então, tem o Wi-Fi lá na base, tem o antivírus, que é a segurança, né? No caso, colocaram aqui o Avast, mas pode ser qualquer outro. Tem depois, na parte do relacionamento, do Facebook, na parte de estima, Netflix, YouTube, na parte de realização pessoal. Aí tem lá, LinkedIn, WhatsApp e tal, então a pessoa ser popular, né? Eu achei muito bacana essa releitura. Manda para a gente isso aí. Manda. Manda sim. Desculpa o spoiler. Eu acho interessante. Não sabia que você falava da pirâmide, desculpa o spoiler que eu dei antes aí. Imagina. Eu acho interessante, Ricardo, que hoje em dia no Brasil tem mais casas com internet do que com água e esgoto. que loucura, né? Loucura, né? Está bem aí essa pirâmide aí. Eu achei legal a tomada. Realmente, quando acaba a bateria do celular, o pessoal existe. Esses dias eu estava vendo lá uma reportagem lá no sertãozão mesmo, onde que está. Agora que está chegando a energia elétrica, que eles nunca tiveram, né? E um caso de uma senhora que o poste passava do lado da casa dela, mas a companhia não ligava lá. E o que ela mais queria era um chuveiro quente, uma água quente para tomar um banho quente, que para ela seria maravilhoso. Então, mas ela tinha, assim, ela aproveitava muito bem a vida. Eu acho que essa parte que a gente, com a tecnologia, a gente acabou perdendo um pouco da gente ter esse contato pessoal, a gente estar presente na vida das pessoas, a gente conversar. Aquele cafezinho na casa do próximo que a gente tinha muito, não sei se depois da pandemia espero que volte um pouco, né? Os encontros e tudo mais, não ser substituído totalmente pela tecnologia. Vou tentar passar aqui para a parte aqui da ciência, tecnologia, evolução do bem-estar material. Aqui entra um pouco na parte da fala da burguesia, até mostra aqui, essa parte eu queria, eu queria tentar passar, eu sei que a gente não tem muito tempo mais, mas eu gostaria de fazer uma colocação aqui que é o seguinte, essa burguesia que existia antigamente de que você não tinha condições de ascender a uma classe alta, eu acredito que com a revolução industrial e com a revolução tecnológica, isso já se tornou algo possível. E eu vou tentar, então não é mais esse cordão, isso daí é uma coisa do passado, para mim é uma coisa do passado, não sei se vocês concordam com isso, mas eu vou tentar mostrar mais ou menos qual que é a minha tese. Então, a burguesia, no caso, a burguesia, mente pensante, uso tempo para gerar riqueza, ferramenta de trabalho é a caneta, título obtido através do nascimento, adoção ou do algoritmo da riqueza. Depois, na sequência, eu vou explicar mais ou menos o que eu enxergo como algoritmo da riqueza, que eu estudo muito sobre psicologia financeira e tudo mais, nessa parte de investimentos. Proletário, força bruta, vende o seu tempo para se sustentar, ferramenta de trabalho é enxada, título obtido através do nascimento e do algoritmo da pobreza. Através do algoritmo da riqueza ou da pobreza, pode-se alcançar um determinado fim, a migração entre as classes segue ao livre-arbítrio de cada um. Então, peguei até duas frases que tem aqui que eu acho que são visões diferentes, mas para a mesma coisa. Mão que foi feita para cabo de enxada acha a caneta muito pesada. E a outra é estude, pois a caneta é mais leve que a enxada. O algoritmo da riqueza que eu enxergo hoje como sendo que não existe mais aquele impeditivo da gente poder mudar de faixa, como foi que eu falei. Então, se a gente usar o algoritmo da riqueza, você passa a usar o capital para gerar riqueza, estudando, poupando, investindo, trabalhando, gerando empregos, prosperando, buscando a felicidade e a felicidade dentro de si. Família, amigos, religião, caridade, colocando dinheiro para trabalhar para ele, tendo equilíbrio em todos os aspectos da vida, traçar plano de metas e segui-los até o fim. Lazer, praticar esportes, controle emocional, reserva de emergência, entre outros bons hábitos. E o algoritmo da pobreza usa o capital para gerar a pobreza, consumo exagerado, bens, viagens, ser escravo do dinheiro, buscando a felicidade nas coisas, querer ser o que não é, não ter planos, não estudar, praticar o ósseo em excesso, vícios, bebida, cigarro, entre outros, gastar tudo o que ganha ou além de suas possibilidades, não ter reserva de emergência, entre outros maus hábitos. Eu acho que essa, eu quis fazer esse acréscimo pensando nesse título do necessário e supérfluo. Eu tentei colocar tudo aquilo que é necessário, que é supérfluo e aquilo que faz parte da nossa existência. Só um adendo no que você fala, eu achei fantástico isso que você colocou, que na verdade a riqueza e a pobreza elas estão muito menos no bolso e muito mais na cabeça, né? E muito mais na cabeça. Eu lembro que há alguns anos, há muitos anos, alguém falou, olha, se você pegar um cara, por exemplo, rico, pega lá um Silvio Santos, qualquer desses caras que eram muito ricos, e ainda são, e bota ele sem um real, volta daqui um ano, ele vai estar rico de novo. E você pega um cara, às vezes, que era pobre e você dá um prêmio de loteria. Aliás, aquelas loterias esportivas que tinham antigamente, eu lembro que depois o Fantástico uma vez fez uma matéria e de todos aqueles que tinham ganho prêmios milionários, só tinha um que tinha conseguido ficar rico. O resto estava mais pobre do que era antes. Porque ele, além de gastar tudo, como ele chegou a ter dinheiro, ele passou a ter crédito. Então, antes ele era pobre, mas não devia. Agora ele é pobre e deve. Porque, como ele adquiriu crédito por um tempo, ele ficou pior do que ele estava. Então, você vê que é interessante esses algoritmos. Só que isso, eu nunca tinha visto tão bem sistematizado, como você colocou aqui. É fantástico. É a cabeça. Osani, você tem essa... Desculpa. Você tem algum material desse para depois você disponibilizar para o Carlos, para a gente dar uma lida sobre esses algoritmos? Então, são alguns livros que eu li, mas eu não sei se... Esse algoritmo foi mais ou menos algo que eu pensei. é algo que eu penso sobre isso. Não existe dessa forma que eu coloquei. Eu tentei trazer uma síntese de alguns livros, como, por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia, entre outros, que eu li dessa parte de psicologia financeira. Eu tentei fazer uma síntese para essa aula de hoje, desse assunto. ou de repente você tem a bibliografia aí no final. Mas eu posso depois... Posso passar, sim. Mas, Zé Ricardo... Esse conteúdo desse slide é seu. É essa... Sim. Bacana. Se você puder compartilhar essa apresentação com a gente, já... Passo, sim, claro. Fiquei interessadíssimo. Gostei da forma como você abordou a questão. Muito bom. Eu achei interessante nessa sua antitese que me lembrou aquele ditado de... Como é que é? Avô rico, pai nobre, neto pobre. Não é isso? É o algoritmo de quando você usa o capital para gerar pobreza. É bem isso. Você acaba se acomodando numa situação, não se prepara e você pode, no final, ficar pior do que quando começou. Acho que o Pedro queria falar alguma coisa. a gente tem... A gente tem aqui, bem perto ali da Casa do Carlos, foi uma casa sorteada ali no programa do Luciano Huck uma vez para ser aquela Minha Casa, Minha Vida, que o cara vai lá, reforma toda a casa das pessoas e aí faz toda aquela modificação. Enfim, e passado algum tempo a gente passa em frente daquela mesma casa, a casa voltou a... assim, vamos dizer, não ter uma aparência mais tão legal, tem as tralhas ali jogadas na frente, tudo. Enfim, certa vez um cara reclamou de um carro reformado lá no Lata Velha, fazendo propaganda do Luciano Huck hoje. O cara reclamou do carro, mas os mecânicos dizem o seguinte, esses carros que a gente monta para esse pessoal, eles duram no máximo dois anos em bom estado, porque não adianta. O carro, se ele chegou àquele estado ruim, é porque aquela pessoa é acomodada, ela já tem determinados vícios e ela não consegue manter aquela reforma. E aí a gente até vê essa questão do interno e do externo. Quando a coisa vem do externo, vem alguém ali e faz um milagre, quer dizer, não fui eu, não tive nada, não participei disso. E como a gente fala da doutrina espírita, da reforma íntima, da mudança de dentro para fora, que a gente vê realmente que essas mudanças são mais sustentáveis. Eu aproveito até esse apanhado aqui, eu fiz entrar em algumas outras horas, aquele caso da menina do avião, eu já tive a oportunidade de ver algo ao vivo na porta de um consultório psicológico, onde eu fazia sessões de psicólogo e chegou um garoto exatamente nessa situação, o garoto que ele não vivia e já tem até o nome para isso, que é a dependência digital. e, aliás, a nossa mocidade, a Karina, a Karina, a psicóloga que é responsável pela Escola de Pais, a gente dá até duas aulas por ano sobre dependência digital justamente para que a garotada aprenda a utilizar isso. De uma forma positiva, quando a gente vai, eu penso que a disciplina ela é o grande mestre para resolver isso não só para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, mas como para nós também, né? Muitas vezes a gente marca a bobeira aqui vendo página aí de Insta, Face, sai de um, vai para o outro e a hora que vê já é meio-dia, já foi metade do dia. a disciplina é a grande chave para que a gente administre tudo isso. E o lado bom é isso, né? Amanhã a gente vai fazer uma fusão das mocidades do Anjos Maior e da Colmeia. E um dos alunos da Colmeia ele mora nos Estados Unidos, né? E olha que legal, ele vai ter a oportunidade justamente por causa da tecnologia de ter essa aula. Bom, enfim, tenho mais comentários, mas vamos lá, vamos lá, é isso aí, gente. Tem um outro vídeo, eu não vou passar aqui para vocês por causa da hora, mas eu acho interessante se vocês puderem ver depois. Não sei se vocês já ouviram falar sobre minimalismo, mas eu acho que vai muito nessa linha do espiritismo até, que é a gente, é uma mudança de paradigma, a gente passar dar valor para pequenas coisas que são realmente úteis, importantes na nossa vida. E um exemplo disso é, por exemplo, você recebe uma herança de alguém que desencarnou. Aí você vai lá, tem um monte de itens daquela pessoa, roupas, tem tudo da casa da pessoa ficou para você. Em vez de você querer levar tudo aquilo para você, você doar para alguém, por exemplo, que possa fazer um bom uso daquilo, que precise daquilo, e você guardar, por exemplo, um item. Se você levar todos os itens para a sua casa, o que vai acontecer? Vai ficar tudo lá empilhado, te atrapalhando, e você não vai pensar naquela pessoa como algo bom, porque aquilo vai estar te estorvando. Se você levar um item, toda vez que você olhar para aquele item, por exemplo, uma toalhinha, uma... algo que foi importante para você que associa àquela pessoa. Você vai ver aquele item, vai falar, poxa vida, olha que lembrança legal. Então, essa parte minimalista, eu acho que é muito legal nessa parte desse estudo nosso de consumo hoje, se vocês puderem ver depois. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui, dessa parte da produção, evolução do artesanato à manufatura. E eu posso fazer uma leitura rapidinha aqui, não desse texto aqui, porque está grande, de fazer só uma síntese do que eu separei aqui. Aqui, se vocês já leram, essa parte vai muito na parte histórica. A gente já aprendeu muito na escola, em livros e tudo mais, dessa evolução industrial, do artesanato até a manufatura. Mas, assim, o ponto que eu queria deixar aqui é que... Eu acho que eu vou tentar ler aqui. Notem que todos os passos levam a uma evolução do ser humano, forçando que, aos poucos, as ferramentas de manejo manuais sejam deixadas de lado. E, cada vez mais, por meio da robotização, o número de funcionários que antes faziam trabalhos braçais foram substituídos pelos que desenvolvem essas tecnologias mecânicas automatizadas. na sequência, os processos repetitivos que seguem manuais prontos estão agora sendo substituídos pela inteligência artificial com os seus imensos bancos de dados e redes neurais, revolucionando, novamente, os mercados de trabalho, colocando ainda mais um fim nos trabalhos manuais e, agora, também, nos trabalhos em que não se exige o uso do potencial humano de pensar. O futuro, que já está bem claro hoje, será dos pensadores e questionadores, que são aqueles que sabem fazer as perguntas pontuais aos quais caberão aos computadores o trabalho de as executar. Carros, celulares, televisão, por exemplo, o Tesla e tudo mais, a gente quer mudar um canal, a gente fala que o controle remoto já muda, o carro dirige sozinho e, assim, a evolução da espécie se perpetua a passos largos. Aqueles que não são capazes de acompanhar, que pararam no tempo, são aqueles que não estão dispostos a aprender e desaprender seguidamente. Acabam se apegando a coisas que não são relevantes para o ser e, sim, para o ter. Me refiro àqueles que não conseguem se enquadrar e não conseguem ser felizes, acumulando coisas, doenças depressivas, ansiedades, ilusões de um mundo que ficou para trás em um passado não muito distante, mas que deixou de ser efetivo, já que as riquezas são os bens do espírito. Então, eu fiz um textinho aqui para tentar resumir essa parte aqui e tentar pegar uma síntese do que foi essa, do artesanato, manufatura e trazendo para os dias de hoje. É o que eu acompanho nessa parte de robótica, inteligência artificial, dentro lá do ITA, e a gente enxerga que esses empregos que tem hoje mesmo vão ser tudo, vão ficar uma boa parte, não vão existir muito em breve. Então, essa parte da gente saber fazer as perguntas, da gente questionar, que é isso que os jovens fazem muito e que os estudantes da filosofia com vocês fazem muito, então, eu acho que é o caminho é esse mesmo, a gente está sempre querendo saber fazer as perguntas certas, porque a gente as respostas a gente vai descobrir com na nossa existência. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Acho que é o equilíbrio, né, Ricardo, porque você usa isso a seu favor, ok, mas ao mesmo tempo você tem que pensar que, por exemplo, controle remoto nos fez andar menos para desligar a TV, o carro lá, o vidro elétrico você não usa para girar, então, você vai também se atrofiando e ficando ao invés de pensar, eu gasto menos energia com isso, claro, isso é ótimo, passou toda a minha vida, mas ao mesmo tempo eu vou, então, tentar usar de outros meios para eu não engordar, não prejudicar minha saúde, né, é essa a questão, a Marina, eu acho, na aula passada, né, Marina, que falou que foi muito rápido a tecnologia enquanto o espírito foi mais lento, né, esse desenvolvimento espiritual do homem foi mais devagar, realmente, eu entendo que é bem é isso, a gente chegou, foi tudo muito rápido e a gente ainda está caminhando devagar ainda, e a gente ainda está, assim, meio deslumbrado, né, com isso aí. É isso, todos os campos, a gente vê isso, a gente falou um pouquinho na aula passada sobre isso também, meu ponto de vista é que a ideia da tecnologia é aumentar, melhorar a qualidade de vida das pessoas, então, igual a a Ana falou, né, a ideia é a gente gastar menos energia com essas coisas que não acrescentam nada na sua vida, né, quando eu levantar pra mudar um canal eu pensei que não acrescenta nada, para eu trocar isso e fazer, de repente, um esporte que eu gosto, sei lá, uma corrida pra descontrair ou fazer uma caminhada na natureza pra aproveitar, né, essa troca de energia, então, assim, a ideia que eu tenho da tecnologia é exatamente essa, né, conforme o Ricardo falou e eu entendo que a cada dia a gente vai gastar menos energia com esse tipo de coisa que, em princípio, não acrescentaria valor em nossa vida, né. e a gente começaria a migrar mais pra parte pensante, né, pro raciocínio e o exato pra que a gente consiga evoluir. Eu até li um artigo outro dia sobre os professores que desenvolveram uma inteligência artificial que elas, ela conseguiu resolver um problema do espaço quântico que não existia, né, foi a inteligência artificial que conseguiu encontrar, porque ela ia interagindo, ia fazendo a interação conforme ela ia aprendendo, né, com o tempo, e ela conseguiu encontrar uma solução que possivelmente a gente ia demorar anos ou talvez décadas pra conseguir chegar nessa solução. e aí é um pouco do que o Zé Ricardo falou, é a gente saber fazer os questionamentos, né, utilizar isso a favor fazendo os questionamentos de forma correta. Zé Ricardo? Sim? Quando você falou da quebra de paradigma, né, a proposta espírita era uma quebra de paradigma, né, aí me fez lembrar uma pergunta, né, essa questão da felicidade, necessária, superflua, lá do livro dos Espíritos, aí eu vim buscar aqui na internet, é a pergunta 926, né, aqui a pergunta é, a civilização criando novas necessidades não é fonte de novas atribuições? Aí fala assim que os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais e criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vem viver sem cobiço que está fora de suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. E isso entra em conflito com a lógica de consumo, que você vai falar agora sobre ela, né, porque a lógica do consumo é criar cada vez mais necessidades, necessidades artificiais, né? Então, a doutrina já propõe, levar uma vida mais simples com menos necessidade seria um caminho de felicidade. Pessoal, vocês viram uma série na Netflix, Movimento Tiny House? Essa eu não vi, mas tem uma outra que eu vi que fala do minimalismo que também é nessa linha aí. Eu assisti a série do minimalismo, mas essa série Tiny House, ele vai colocar as pessoas que querem sair da sua casa para morar numa casa minúscula, que é como um trailer. E a pessoa tem que se desfazer de tudo para morar em 30 metros quadrados quando muito, 25 metros quadrados. É muito interessante o que a gente vê que realmente o que é essencial para a gente viver. Depois, se vocês quiserem assistir, eu gostei muito. Gisele, como chama? Chama Movimento Tiny House. Tiny T-I-N-Y de minúscula, mini, mini casa. Tiny. Tiny House. No Japão, tem muitas casas pequenininhas. Porque, assim, é tudo muito caro. Então, para você alugar para um casal, por exemplo, um casal com um filho, dois, são apartamentos assim, de 30 metros quadrados e você não tem. é diferente, não é como o Brasil. Você tem cama, você tem uma mesa grande, tudo assim, dorme no tatame, no chão, então, já ocupa menos espaço. O espaço que você dorme vira uma uma copa também, um lugar da refeição. Então, eu acho que é cultural também isso. Ou no Brasil, que o país também já é muito espaçoso, a área continental faz as pessoas também terem um espaço para morar grande. e aí acho que para o Brasil é complicado ver isso, mas lá no Japão é mais comum mesmo. Mas, Marina, às vezes a gente vê em comunidades, em favelas, eu já vi uma reportagem que tem, tipo, três, como, sei lá, tem dez pessoas, quantas moram ali dentro e eles têm, assim, entorpedo de coisa, inclusive de tecnologia, tem até ar-condicionado no Rio de Janeiro, claro, que aí também, senão eles morrem lá assado. Mas, assim, tem muita, muita coisa porque é o consumo, porque eles querem adquirir aquilo ali. É televisão, é som, é... Você pode ver esses carros desse pessoal que põe fluxo aí, não tem, não cabe, corta a mala, não serve para nada, só para pôr uma caixa de som. Então, é o consumo que vai gerando aquilo, a vida vai gerando aquilo e é cultural também, eu concordo com você, eu acho que é pela cultura do país também, muito disso, desse consumo. Beleza, vamos lá, Zé. Deixa eu só achar aqui onde está, o microfone está aberto, mas está. Então, essa parte aqui só, eu queria passar bem rápido, pode passar um pouquinho do tempo, Carlos, ou não, porque já está dando a hora. Até as nove e meia, pode ir tranquilo, até nove e meia. Tá, Júlia. Então, aí, aqui, o que eu só vi na internet, eu achei curioso, aqui, penso, logo, existo, essa frase do Descartes, se você digitar lá na internet, vai ter várias, compro, logo, existo. Então, pegaram uma frase dele, as pessoas que são consumistas, materialistas, pensam dessa forma, é muito estranho. Para mim, é estranho, porque não é a minha realidade. Eu vou passar aqui para um outro videozinho, que eu acho que esse daqui já vai, é muito importante. Vocês já assistiram esse vídeo do A Felicidade em Uma Sociedade de Consumo, do Steve Cutts? Vocês já viram? Não? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Aí, eu acho que essa daqui, ela mostra muito o que é esse trecho do consumismo. Opa, peraí, cliquei errado. Acho que o som está ligado, né? Está sem som. Está sem som, é que está baixinho, acho que no comecinho está baixo. É só uma musiquinha. É, esse vídeo é famosinho, né? É. A ideia desse vídeo é falar sobre a corrida dos ratos. Não sei se vocês já escutaram esse termo. Ele é um termo... A gente está meio... Está travando, né? Não sei se vocês já escutaram. A gente não tem ideia do apelo que é sobre o consumismo. A gente é cercado pela informação. Eu não sei se vocês já perceberam quando a gente abre uma página, a gente digita lá na busca que a gente está procurando um determinado item. A partir daquele momento, enquanto você não limpar o seu cache do navegador, toda hora vai ficar te aparecendo propaganda para que você... Até que você compre aquele produto que você pesquisou. e esse extremo de... esse apelo para que você compre, ele vai tão além assim que a gente não consegue nem imaginar. Eu dei o exemplo da gente dentro da nossa casa, o nosso computador utilizando os cookies do nosso browser, do nosso navegador de internet. Mas em países como Estados Unidos, por exemplo, eles têm a capacidade de monitorar a gente pelo celular, o lugar que a gente está, identificar qual é o nosso trajeto que a gente faz para o trabalho, para a gente associar que a nossa felicidade depende de algo que a gente precisa comprar. Eles se bombardeiam com essa informação. E é mais ou menos o que esse vídeo mostra. Outdoor, papel, pôster, qualquer coisa que seja. Então, tem uma campanha tão grande que, por exemplo, é um cara que pesquisou no browser na casa dele que está querendo comprar um carro esportivo da Volkswagen, por exemplo. Aí, a partir daquele momento, a empresa, ela consegue descobrir qual que é a sua rota que você faz pelo seu celular, por onde você anda e sabe o horário que você passa, por exemplo, para pegar um metrô para ir lá para o trabalho. E aí, na entrada do metrô vai ter aquela tela que tem a propaganda e vai estar lá, propaganda do carro lá que você quer. Então, você vai, poxa vida, até aqui. Então, toda hora te força a ficar pensando em comprar aquele bem que você só vai ser feliz se você tem aquele bem. E essa busca incessante da felicidade é que é uma felicidade falsa, da gente conseguir aquilo que a gente acredita que vai trazer a felicidade para a gente, como o Ricardo falou, e não é a realidade, porque isso é uma ilusão só. A gente consegue o carro, vai vir uma outra coisa e assim vai. Então, essa corrida dos ratos é um termo usado para esse exercício sem fim. É autodestrutivo e inútil. Então, ele evoca a imagem, os esforços inúteis de um rato de laboratório tentando escapar correndo em uma roda ou em volta de um labirinto, que é o que mostrou mais ou menos nesse vídeo. Esse é o trabalho, a gente trabalhar para comprar, para ter e a gente fica nesse... Para ficar doente, para tomar remédio, para depois perder todo o dinheiro cuidando da saúde. E a felicidade não vem nunca, né? E algo que eu gostaria de fazer também, gostaria de que vocês pensassem também a respeito, que eu acho que isso é um ponto crucial para a gente que é brasileiro, que a gente tem essa consciência ambiental, essa consciência coletiva, por ser espírita também brasileiro, é o seguinte, depois eu vou deixar os links para você, eu vou passar esse PowerPoint que tem os vídeos, vocês podem ver depois, mas eu não vou passar o vídeo, é só para contar mais ou menos como que funcionam as indústrias de consumo e tudo mais, a exploração que elas fazem no mundo. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, ele fala sobre o lado negro do chocolate. Então, tem que ver mesmo quando você estiver bem para ver esse vídeo aqui, esse um ou outro que eu coloquei também. Ele mostra mais ou menos, fala do contrabando das crianças na África, são crianças que são escravizadas, enviadas para plantações de cacau e é muito triste porque quem compra esses chocolates é Nestlé, é M&M, é... Sabe essas grandes empresas que vão para os Estados Unidos, vão para a Europa no geral. Então, esse vídeo, ele conta bastante a história, assim, são documentários fortes e muito bons. Depois, eu vou pedir para vocês assistirem que ajudam a gente a pensar sobre aquilo que a gente também consome, ter uma consciência mais ampla do que o que acontece e como o Brasil está avançado nesse aspecto, porque o Brasil, a gente sabe que a gente tem um problema seríssimo de os valores nossos, de todos os itens, é muito caro por causa de impostos e tudo mais, mas muito também em decorrência que a gente respeita, é claro, na grande maioria, a gente respeita os trabalhadores, tem um sindicato, tem que protege os trabalhadores, tem um respeito com as pessoas aqui, um respeito maior com as pessoas. E o outro vídeo que tem é esse da tristeza na China aqui, chama Blue, China Blue, né? Ele mostra, ele mostra uma fábrica de jeans lá na China e como que é como que eles trabalham lá, a forma que os empregados são escravizados, eles não, eles contratam empregados, só que eles pagam o que eles querem, quando eles querem, hora extra, eles não recebem hora extra, quando tem pedido var à noite, se for o caso, não tem tempo, se a pessoa é pega cochilando na linha de produção, eles batem com uma chave de fenda, é uma coisa triste mesmo, o primeiro salário eles não recebem, mas assim, e o dono dessa fábrica, por incrível que pareça, o cara é um delegado ainda, o cara foi policial e a gente vê que ele escraviza ainda os próprios funcionários, os funcionários eles moram dentro da própria empresa, deixa eu ver se tem aqui alguma imagem, mas se vocês assistirem depois vocês vão ver, acho que é meio difícil eu separar, mas são, dentro da própria fábrica tem uns prédinhos ali, eles moram ali, são 12 num quartinho, mais ou menos a ideia é essa, e é uma judiação, é uma judiação, e tudo isso para produzir uma calça e uma jaqueta jeans, que é o exemplo que eles dão aqui nesse vídeo, por 4 dólares, então, a gente vê aqui, e aí mostra o empresário, o dono da fábrica, o lucro dele é 40 centavos por esse par de itens, o gasto com os funcionários para eles produzirem, é cerca de um dólar, e esse jeans, e essa calça, e essa blusa, é vendida por, ele até comenta, cerca de 10 vezes mais, então, 40 dólares, e por incrível que pareça, as empresas que compram e revendem são, é Levis, Poo, Walmart, então, sabe, são empresas grandes, são de marcas, e a gente imaginava que fosse, eu pelo menos, eu imaginava que seriam essas, sem marca, sabe, segunda linha e tudo mais, mas não, são as grandes marcas, então, até que ponto que a gente, a gente, a gente deve seguir comprando esses itens, apoiar essas empresas, certo, que a gente, eu penso, pelo menos, eu passei a pensar depois que eu, eu me aprofundei um pouco mais sobre esse tema, eu fui atrás de, de como vocês puderam ver, desse assunto, e, e assim, eu comecei a pensar muito sobre isso mais, mais do que eu pensava antes, e eu queria que vocês também, se vocês pudessem dar uma olhada, eu acho que realmente muda um pouco essa forma da gente pensar, e também, eu trouxe também um exemplo de uma fábrica no Brasil do jeans, para mostrar a diferença da qualidade do produto, da responsabilidade social, ambiental, e é por isso que a gente tem que dar valor para o país que a gente, que a gente mora, que a gente, que a gente, é, que vocês criam o filho de vocês, os filhos de vocês, olha tantos certificados e tudo mais que, que a indústria tem, e essa é uma empresa, essa Covolan, é uma empresa que está passando por dificuldades, por exemplo, está com dificuldade de pagar o próprio aluguel. Chegou um determinado ponto que ela não conseguia ter um financiamento do governo para se sustentar e ela precisou vender o próprio prédio e com o dinheiro que ela, que ela, que ela arrecadou, ela conseguiu investir, é claro, e se expandir e tudo mais, produzir, mas ela chegou num determinado momento agora, por causa da pandemia, também esse é um outro ponto que eu queria trazer nesse estudo de hoje, que as empresas estão passando por dificuldade. Então, para a gente ter um olhar mais, pensar um pouco na nossa economia local, na nossa economia local, a gente tentar auxiliar as empresas locais, os trabalhos locais e principalmente as empresas conscientes, que a gente vê como que é bom a gente enxergar isso numa empresa brasileira, o potencial que tem essa empresa, o respeito. E é claro, toda geração de emprego, tantas famílias que dependem disso. Eu acho que era mais essa parte que eu queria falar do... essa parte de consumismo. Eu não sei se até se eu fugi um pouco do assunto, mas eu acho que é... Eu espero que eu tenha ficado na... Deixa eu tirar o som aqui para vocês irem... Também é o final do vídeo. É o final do vídeo aqui já. Então, Zé, e... com certeza essa calça de inscensão é a 4 dólares. É impossível que isso aconteça, devido a todos esses benefícios, né, e essa preocupação que eu tenho por conta... desde o empregado, meio ambiente, etc. eu acho que vale muito essa reflexão assim, porque a gente tem que saber a origem das coisas que a gente está tendendo. No caso, a de 4 dólares é o preço lá da China, do Brasil, não falei do preço. Isso, mas o que eu estou fazendo é, com certeza não sai a 4 dólares. Ah, sim, entendi. Então, Zé Ricardo, mas aí essa empresa ela compete, ela concorre, né, com a chinesa que entra para cá para o nosso país e vai cobrar um valor menor. Então, assim, realmente é bem complicado. É interessante isso, porque a gente vê muito assim uma política das pessoas, eu acho assim, super louvável, eu concordo também muito, mas as pessoas comem o moda de ser vegano, de defender animal, de querer fazer discurso bonito, usar isso para, que hoje é super pop você falar que não come carne, né, só que ao mesmo tempo você faz outras coisas, eu vejo assim, celebridades aí que ficam fazendo esse discurso que o tempo inteiro, o tempo inteiro, que é louvável, o queio também, acho que sou assim, bem a favor dessa coisa de não maltratar animal, esse consumismo também de carne, concordo, mas ao mesmo tempo tem tantas outras coisas que é meio hipócrita até, que elas são consumistas, que elas valorizam marcas, que elas valorizam esse trabalho escravo, que a gente sabe que existe, né, então é complicado, até um filtro de uma bobeira, que alguém falou assim, ai, eu não compro em brechó a energia dessas roupas que vem aí da pessoa que morreu, sei lá o quê, né, sei lá quem usou, aí a pessoa respondeu, e eu do C&A, que é de mil escravos lá que estão trabalhando, você não pensa nessa energia que vem na roupa que você compra do C&A também, né, é uma bobeira, mas é uma coisa a se pensar, né, como a pessoa, ela pensa aqui só, ela não pensa lá, né, mais profundo. Eu mostrei o vídeo lá, era para falar da parte do meio ambiente, até para falar da empresa que se preocupa com a parte do meio ambiente também, e dessa parte de animais, de cuidado com animais, também separei uma matéria, depois se vocês quiserem ver, que enquanto na China, nos outros países, eles estão construindo, prédios, estão querendo fazer uma na Argentina também, para colocar gado, colocar porco, colocar galinha, sabe, como se fosse kitnets, eles estão fazendo esse modelo para conseguir em pouco espaço produzir muito, só que não pensa no ser vivo, né, no que está sendo plantado, e aqui no Brasil, se vocês digitarem na internet, vão ver a maior granja da América do Sul, que é essa mantiqueira, se eu não me engano é mantiqueira, o cara tem, é maravilhoso o trabalho do cara lá, se vocês olharem lá o vídeo dele, também é muito bom, a qualidade que as galinhas, elas vivem lá como se fossem num hotel mesmo, é muito bacana para produzir desse jeito, com qualidade, e essa daqui eu coloquei justamente, essa imagem aqui dessa granja, por causa disso daí, tem um amigo meu que virou vegano, por causa que ele mandou uma, queria que eu virasse também, mandou uma foto de umas galinhas sem bico, ele falou que depois que viu isso ele não quis mais comer, e aí, mais ou menos a ideia é essa, quando o capitalismo chega a ser tão deturpado ou exagerado, a ponto de colocar a vida em segundo plano, a gente precisa pensar, se vale a pena ou não. A gente lê naquele livro do Harry, como é que é, o Homo Sapiens, o capitalismo atualmente é a religião mais bem sucedida no mundo, e que a fé é em cima do consumismo, ele só se sustenta em cima do consumismo, mas, hoje em dia, já existem certificados, não só de ecológico, como também de empresas socialmente sustentáveis, é que as pessoas quando vão para o 25 de março, para o Brás, elas não querem saber de certificado nenhum, elas querem saber do preço, e ali no Brás mesmo tem trabalho nessa mesma condição da China que você colocou de bolivianos e outras pessoas que estão lá sendo exploradas e quase que escravizadas sem poder sair de um prédio trabalhando dia e noite ali, mas é essa coisa da consciência mesmo. Eu lembro de um jogador de basquete, Aquinho, Olajuano, tem uns 20 anos esse cara, ele foi um top da NBA há alguns anos, o melhor jogador, e ele se recusava a fazer propaganda da Nike porque ele falava que um jovem lá da vila dele onde ele nasceu, não sei se era Nigéria, onde que era, não teria condições de comprar um tênis de 300 dólares. Ele só fazia propaganda para tênis que era só ir até 30 dólares para pessoas que pudessem consumir o que ele tinha. Foi numa época que deu um escândalo com a Nike também de trabalho escravo e tudo mais, terceirizados que eles contratavam. Isso sacudiu a empresa. Tem empresas hoje em dia que correm atrás disso. A Nike é uma delas, a Decathlon também, vale procurar. E o interessante é isso, porque o tênis, ele não é... A gente falou sobre isso esses dias, sobre bens de consumo. O tênis, ele deixou de ser algo para proteger meus pés quando eu ando. Ele passou a ser um item que me traz status. O tênis, a calça e tudo mais. Então, olha o tênis do cara, olha a marca, que bacana. Então, ele é o cara. Então, isso tudo estimula a minha vaidade. só que o que acontece? Eu quero ter um tênis bacana, mas eu não tenho grana para ter esse tênis bacana. Aí você, muitas vezes, tem que tentar fabricar isso utilizando mão de obra, como a gente viu lá na China. Eu iria falar escravo, mas é quase escravo, ou na 25 de março e tudo mais, para que eu possa ter aquele bem. Então, você vê que muitos dos problemas que a gente encontra, eu estava ouvindo uma palestra da professora Lucelena ontem, e ela falava a maioria dos problemas estão ligados ao nosso egoísmo, estão ligados à nossa vaidade. Então, se a gente pudesse ter uma vida mais simples, como o Ricardo citou em uma passada a questão do minimalismo, então, eu não estou sujeindo que ninguém seja minimalista, mas que a gente possa refletir sobre aquilo que a gente consome, que é algo que eu acho que seria importante, todos nós começarmos a fazer, porque, muitas vezes, aquela roupa bacana que eu estou usando, ela está custando muito caro, os meus hábitos de consumo, como a Ana falou, eu vou ser vegano, se você estiver fazendo isso porque é modinha, não adianta nada. Agora, se você fizer isso porque você realmente está despertando e está buscando um mundo melhor, agora sim, agora é bacana, porque senão a gente começa também a ser influenciado pela moda, e a moda hoje fala para eu ser vegano, amanhã fala para eu ser comer só a picanha e aí eu vou atrás da moda de novo. Então, é consciência. Carlos, eu tenho amigas que têm filhas, meninas, e as meninas têm se despertar bem, não sei, eu percebo isso, que eu acho. E aí elas todas veganas, mas as roupinhas tudo de maca, aí eu fico pensando, meu Deus, é um negócio muito doido, porque é uma coisa que vai embutir, não vai passando para o outro, você não para e pensa. Como a questão de falar assim, ah, não compro tênis pirata, né, ali da 25. Mas a Nike também, né, como o Felipe falou, teve, tem aí a questão do TFT, trabalho escravo, outras marcas aí famosas, então é complicado demais. Claro que você não vai comprar produto pirata por comprar porque é mais barato porque quer imitar, mas ao mesmo tempo até o próprio original ele também usa, né, que é chinês também, vietianamita, né, a maioria do vietnã, os Nike, é complicado. A diferença entre o original e o pirata, por essa visão que o Zé passou para a gente, ela está só no pagamento dos impostos, né, porque na exploração da mão de obra é a mesma, né, a única diferença do pirata é que ele chegou até mim, então, de repente, os dois foram feitos até hipoteticamente de uma mesma linha de produção, só que um pagou o imposto e o outro não, mas o empregado que fez, ele foi explorado muitas vezes da mesma maneira. Então, eu nunca fui à China, mas vocês aí, acho que o Felipe é viajadíssimo, Só o Felipe, o Felipe conhece tudo. É, o Felipe deve falar melhor que eu, mas uma amiga minha foi e ela disse que quando chegou lá nos lugares que tem aqueles lojas, aqueles shop, aquelas coisas loucas lá e aí ela tem, você tem a primeira linha, a segunda linha, nos andares, uma coisa louca, ela falou que você fica louca, com Prada, com Chanel, com essas marcas aí e ela falou, Ana, é um negócio tão doido, tão doido, o consumo, você fica biruta, você tem de todos os preços e que você não acha defeito, às vezes é uma coisa muito mínima, aí vai para a loja tal, vai para o shopping tal, entendeu? Então, imagina a loucura, a quantidade de produto que eles produzem, é um negócio muito doido, né? E esse consumo das pessoas, porque ela falou as pessoas com birutinha, na frente dessas lojas e entrando, porque é uma coisa muito doida, entendeu? Que te faz consumir, ah, nossa, que preço maravilhoso, uma bolsa de 40 mil reais por 2 mil reais? Sei lá, eu nem imagino isso, porque para mim 100 reais já é caro uma bolsa, né? Mas enfim, é isso. Fala, Ricardo, você que é um cara consumista, que eu sei que você só compra o Louis Vuitton para a sua esposa, fala um pouquinho para a gente aí, para a gente ir fechando a nossa aula. É o Ricardo Melo, né? É o Ricardo Melo ou o Zé Ricardo? É o Ricardo Melo, o Louis Vuitton é o Ricardo Melo. Melo Melo engano, Melo engano. Viu, Ricardo? Poxa vida, esse ramo, eu trabalho no ramo texto, a gente conhece bastante a questão dos fios, conhece a questão dessas empresas aí, e hoje acontece até um movimento bastante, de certa forma, engraçado, porque assim, o algodão, de certa forma, ele já é uma fibra, natural, ele já é eco, mas para que ele receba hoje um selo eco, ele precisa utilizar retorno, a gente chama retorno de máquina carinhosamente, mas na verdade é um resíduo da máquina, né? Então, aquilo que no passado você pegaria, às vezes, e jogaria fora ou venderia para outras indústrias, né? Porque o resíduo de algodão, ele é quase que todo aproveitado, né? O mais sujo, ele vira ração, o mais limpo, vira cotonete, o algodão hidrófilo, enfim, você pega o algodão puro e vende ele sozinho, ele não pode receber o selo eco. Então, ele, vamos falar, eu até coloquei um preço aí para um algodão hoje, um fio de algodão com uma calça jeans, em torno de 22 reais. agora, se eu colocar nele o selo do BCI, da Better Cotton Industry, e colocar mais dois selos, ou seja, que eu vou utilizar algodão que seria resíduo, que eu ia jogar fora isso aí, que eu ia vender isso mais barato pelo metade do preço, o produto vai para 35. Sabe? Percebe que essa coisa também dessa etiqueta, muitas vezes, dessa gourmetização, hoje a gente está vivendo um momento de gourmetização de tudo, então, essa gourmetização que colocam na calça, que vamos dizer assim, que era para ficar mais barata, ela não fica, por quê? Porque você vai ter menos gente produzindo também isso, mas é um fator, é um fator assim, de certa forma, engraçado. Agora, não se deixe enganar, o que você vai achar baratinho na 25 e na feirinha do Braz, e muitas vezes no Bom Retiro, aquela cópia daquela camisa Lacoste, você fala, puta, vou levar essa aqui, vou pagar 10 pau, não é, é poliéster texturizado, é muito bonito de se ver, porém, não dura, porém, não resiste a 10 lavagens, e também a sensação do corpo é muito pior do que o algodão de uma qualidade melhor, né? e bem mais tratado. É lógico que o preço sempre há mais do que deveria, mas não tem muito milagre, né? e eu acho que nos diversos ramos aí que todo mundo trabalha, não tem muito milagre. Se você paga um gato demais em alguma coisa, seja aqui ou seja na China, com certeza você comprou um produto que é mais barato mesmo, né? Que tem ali uma condição inferior. e a gente está falando da China hoje, mas a China também teve algumas mudanças lá nesse processo de querer enriquecer um pouco mais a classe média deles, que deixou bem longe ainda a Índia. A Índia, quando eu converso com as pessoas aqui do meu ramo, ali sim, é coisa de escravidão, sabe? É coisa assim, não é nem análoga mesmo, é bem escravidão mesmo. Mas é isso aí. eu acho também outra coisa, como diz a Marina ou a Maria Lira que falou, não é? Eu acho, eu penso que a pandemia também ela serviu para isso. Eu acho que quem não tirou essa reflexão da pandemia, né? Porque a gente viu que a gente pode viver com pouca coisa, com menos coisa do que o normal, né? Economizando em algumas coisas, antes de comer uma comida excepcional todos os dias, eu posso fazer algo ali mais tranquilo, eu posso, vamos dizer assim, investir muito mais no básico, naquilo que eu realmente preciso, do que no supérfluo. That's it. Um comentário que eu queria fazer, para a gente olhar isso de um ponto de vista do espírito, mais elevado, se a gente for parar para pensar, nós somos ainda uma que, saímos da infância, uma juventude, né, ainda, a revolução industrial, ela criou-se essa ilusão de que, através da melhoria dos meios tecnológicos, a gente encontra felicidade, realização, né? e a gente está vendo que isso não acontece. Eu acho que a gente ainda está num processo de deslumbramento com todo esse, com que essa tecnologia, esse desenvolvimento trouxe, nessa esperança de que isso fosse nos realizar como humanidade, e aí eu acho que, quando a gente pensa lá em Jesus, ele aponta a direção, justamente dizendo que não é isso que vai realizar a humanidade, né? Não é só de pão que vive o homem, Então, ele necessita de coisas mais, o espírito necessita de coisas mais. E acho que, quando a gente olha a caminhada espírita, os mundos, nós vamos ter numa próxima etapa, mundo regeneração, um mundo feliz, uma humanidade já mais consciente, que já se deslumbrou, já viu que aquilo também não é o que traz essa possibilidade que está buscado, essa realização do ser, e lá, em planos mais evoluídos, é que a gente vai começar a selecionar melhor aquilo que é importante, né? Porque vai ter um processo de conscientização que vem através da própria natureza. Por enquanto, nós estamos como crianças, né? jovens ainda deslumbrados com uma série de... Eu falo quinquilharias, né? Talvez não há outra palavra, né? Melhor, mais moderna, mas no sentido disso, que a gente fica se divertindo com essas coisas e ainda não encontramos aquilo que é o essencial. Eu lembro de uma série que fez parte da minha juventude e que derivou muito o meu jeito de olhar essas coisas. por isso aí até que o Carlos comentou aí, Luiz de Tom, essas coisas para mim nunca colou muito, não. Sempre lá atrás eu já tinha, eu lia Isaac Asimov, que é um visionário. E quando ele fala da trilogia da fundação, ele vai falar e aí remete a esse pensamento espírita, de uma humanidade evoluindo. A humanidade que o Isaac Asimov coloca como evoluída nessa trilogia da fundação, que é o desenvolvimento de um império que vai se aperfeiçoando e descobrindo aquilo que realmente é importante, a sociedade do futuro, por exemplo, como o Fabiano disse, as atividades manuais são todas automatizadas. e o ser humano é somente dedicado a atividades que enriquecem o espírito. E a própria sociedade se organiza para isso, identificando os jovens, aqueles que têm tendência para a medicina, para a matemática, para a música, e coloca para eles, já desde pequeno, condições para exercer. E aí sim, lá, apresenta isso como ideal de humanidade futura, o que eu imagino que deve ser nos mundos felizes. Nos mundos felizes, eu acho que vai mais ou menos de encontro com o Isaac Simói, que é o visionário, a gente sabe que ele falou isso lá em 1950, 60, alguma coisa, e a gente sabe que muita coisa das obras dele hoje são realidade, inclusive as três leis da robótica e outras coisas mais, não sei quem conhece a literatura de Isaac Simói. tá bom? Fica aí esse comentário, espero que a gente alcance isso. Beleza. É aquele movimento pendular, né? A gente vai, a tecnologia é algo muito recente, né, na nossa civilização, então a gente ainda está muito deslumbrado, só respondendo, antes de passar para o Zé fazer a conclusão, que foi perguntado como que vai ser os nossos filhos, será que os filhos dos nossos filhos vão ficar o dia inteiro no videogame? Pode ficar tranquilo que não, porque esse é um movimento pendular, então naturalmente a gente vai aprender e eles vão aprender com a maturidade que tudo isso tem a sua medida certa, né? Então eu penso que o próprio mundo, a própria vida de uma certa forma ela vai colocando as coisas no lugar. Vamos lá, Zé Ricardo, pode fazer a sua conclusão. Zé Ricardo, queria fazer uma pergunta para você, você que acompanha os mercados e as tendências justamente nessa área de indústrias que são responsáveis socialmente e ecologicamente, como que tem sido a valorização das ações dessas empresas nos últimos anos? O povo tem aceitado, tem buscado mais, está valorizando essas empresas ou elas ainda estão nessa luta que você falou de ter que vender o almoço para comprar a janta? Olha, pelo que eu vi nesses documentários, esses selos e tudo mais, as empresas, quando vai muito da índole da empresa, aquilo que, do capitalismo e tal, aqueles que querem o lucro a qualquer custo. Então tem as empresas que tem essa consciência que tem que preservar e tudo mais e quando elas tentam vender esse valor agregado e mostrando que realmente vale a pena você investir naquela empresa por causa que elas realmente dão valor. Algumas pessoas que pensam nisso como sendo algo importante dão valor. Eu, por exemplo, eu dou valor a empresas assim. Então eu compro ações de empresas que são conscientes. Eu compro produtos, eu vou deixar de comprar, por exemplo, chocolate Nestlé, chocolate lacta, praticamente todos os chocolates eu vou pensar duas vezes antes de comprar agora, depois que eu vi esse documentário. Mas, por exemplo, no investimento, o investimento se é para, se eu vejo que aquele determinado investimento empresta dinheiro para a empresa de cigarro, por exemplo, eu tenho essa consciência também que eu não vou querer colocar dinheiro num investimento que vai emprestar para uma indústria que gera um vício ou a maconha e tudo mais, mas tem pessoas que não se importam. Tem pessoas, então tem, o que eu queria dizer assim, é que tem pessoas que se importam e tem pessoas que não se importam. Essas grandes empresas, elas sempre, o que elas fazem? Pelo que eu vi nesses vídeos, se vocês assistirem, vocês vão ver também. Elas se apegam, tem as leis, tem as normas que elas têm que seguir. E o que elas fazem? Elas jogam para o terceiro que entrega o cacau ou que entrega o tecido. Você vai entregar esse termo aqui que está falando que você não está empregando trabalho escravo e assim vai. E elas se protegem juridicamente, mas a consciência mesmo elas não têm. Então, eu prefiro sempre procurar empresas pequenas ou empresas que eu conheço que realmente elas procuram fazer o correto, que é pelo menos o que eu procuro fazer no meu dia a dia. Mas e a tendência do mercado? de forma geral em cima dessas empresas? Você acha que tem valorizado nos últimos anos? Qual é a tendência disso? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Acredito que cada vez mais mais pessoas estão olhando para esse aspecto, para esses aspectos de consciência. Isso já dá para ver nos gráficos da Bolsa ou coisa assim? Pois não no Brasil, mas em outras. se for países lá na Europa, principalmente norte da Europa, Estados Unidos uma parte, o Brasil, o Brasil, o Brasil, ele me surpreende. Eu acho que o brasileiro olha muito para isso. Ou pelo menos passou a olhar mais ultimamente, mas eu acho que isso faz parte também da, pelo menos é o que eu penso, da evolução da Terra hoje. à medida que a gente vai evoluindo, que os seres vão criando mais consciência das pegadas que deixam aqui na Terra, elas acabam procurando empresas e pessoas afins também, que pensam da mesma forma. Então, eu acredito que daqui em diante isso é algo que está vindo, que já veio, que já começou a vir e cada vez mais vai aumentar mais. E quem não, as empresas que não agirem dessa forma, elas, eu acredito que elas não vão prosperar muito não daqui para frente. Acho que até pelo que foi falado lá naquele documentário do Chico Xavier, do, esqueci agora o nome, como que chama aquele famoso? A data limite? Isso, a data limite. José Ricardo, só te falar mais uma coisa só para finalizar. Em cima disso, você está falando das empresas que têm consciência ou não, assim, a gente também que nem assim, uma vez eu fui fazer um processo seletivo e aí eu descobri que era da Felipe Morse para ser real estate. Eu simplesmente abandonei o processo, eu falei, ah, obrigada, não. Aí a mulher ficou desesperada, mas como assim, você não vai participar, o que aconteceu, o que houve, não sei o que. Eu falei, não, para a Felipe Morse que é empresa de cigarro, eu não vou trabalhar numa empresa de cigarros. Aí a mulher ficou chocada, ela falou assim, como assim, você não quer trabalhar numa empresa? Eu falei, eu não vou trabalhar numa empresa que mata milhões de pessoas e as pessoas viciadas e coisa e tal. E aí todo mundo ficou muito assustado, assim, quando eu falava, ah, eu neguei, tipo, eu não quis, eu não quero, não beve, também não iria. E aí as pessoas também não acreditam nisso, assim, mas eu acho que são ideais quando a gente tem que faz essa diferença, mas, assim, mas assim, eu acho que num grupo que tinha lá de gente para fazer entrevista, acho que nunca ninguém tinha pensado, ah, eu vou trabalhar numa empresa que é fabricante de cigarro, sabe? Aí a questão da ética, a questão da ética aí antes do pragmatismo. Então, aí tem uma questão aí que acho que ela pega, porque, assim, quando a gente pensa lá nos gregos, os gregos filosofavam bastante, a sociedade voltada para a cultura, mas porque eles tinham uma condição muito rica de litoral, de condições materiais. Então, na pirâmide Maslow, praticamente, os primeiros degraus estavam preenchidos. Então, eles vão buscar outras realizações. E aí, essa questão que a Helen colocou é isso, né? A gente, por exemplo, já tem uma certa condição, a gente consegue, por exemplo, falar não para uma proposta dessa, mas tem alguma outra pessoa que vai se encontrar nessa situação e para ela é a salvação da lavoura, né? Bom, Ricardo, vou te falar que o salário dele era bom, o bônus era bom. É assim, dói um pouco você falar, não, mas ia fazer uma diferença na minha vida. a gente vai fazer um copo, não. É, mas isso é bem individual, assim, e profundo, porque eu fiz estágio na procuradoria do Estado e, na época, não tinha defensoria, eles faziam crime e eu lembro que eu ficava horrorizada, assim, de ver a procuradora que tinha que defender presos pobres, né? Que não tinham condição de pagar advogado e o preso por mais pobre, o criminoso por mais pobre que ele seja, a família sempre dá um jeito de arrumar um dinheirinho para pagar um advogado particular, mas tem uns casos que nem os próprios advogados às vezes querem, né? Então, tipo assim, muito estupro, aquela coisa mais trash que tem, acaba sobrando para a procuradoria. E foi a primeira vez que eu me deparei, assim, com uma crise médica, né? Que eu olhei para ela e ela me deu um bolo de processo, falou, você vai fazer aí da defesa e tal. E eu fiquei olhando para ela e falei assim, ah, não, mas como assim? Eu comecei a ler, né? Falei, mas como assim? Ela falou assim, todo mundo tem direito a uma defesa e você tem que ver se tem alguma anulidade, né? É muito prático. Nós vamos trabalhar em cima de alguma anulidade. Você vai ter que ver se tem alguma anulidade aí. Não é questão nem de ser inocente ou não, porque aí estava, na maioria ali, tudo era ré, eu confesso. E aí eu comecei a olhar contra os olhos e, claro, eu escolhi isso para mim, nunca trabalhei no crime, nunca gostei, apesar de ter feito prova da obra de criminal, porque o crime é um negócio que você já pensa assim, ah, você vai defender alguém que está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Só que tem outro lado da moeda, né? Tem os que cometeram, sim, e você vai defendê-lo para diminuir pena, etc e tal. E aí, aquilo me marcou muito porque foi, como ela falou, é o trabalho dela, ela era concursada, ela passou e ela estava, teoricamente, ah, vou para defender, né? O que tiver, é alguma ilegalidade. E aí você acaba fazendo uma defesa padrão lá, né? Você vai fazer uma defesa, contexto por negação geral, que é uma coisa que você fala, meu Deus, o que é negação geral? É tipo, você não pode falar, é, não quero saber, o cara fez mesmo, dane-se, você tem que ter o contraditório. Então, é uma, é o outro lado. Então, assim, é bem pessoal mesmo, ela é individual, você tem escolhas, claro. E, assim, eu escolhi para mim não fazer, não gosto da energia disso, mas essa semana, realmente, eu estava falando sobre isso também. A energia que isso traz para um advogado criminalista, por exemplo, o dinheiro que ele ganha, e é ele pensar ou não pensar nisso aí, né? Essa ética de, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou recebendo. ou ele fica com produto de roubo porque o cliente dele não tem jeito para pagar e vai pagar com o carro, porque ele soltou ele, o carro que foi roubado, sei lá, né? Enfim, que ele conseguiu inocentar. É uma questão profunda, individual, sim, eu entendo. Beleza. Se a Ricardo, o pessoal fala demais aqui, não sei se você reparou, viu? Mas isso é bom, né? Isso é bom, porque a gente aprende com todo mundo. Pois é. Mas, assim, a da... que a Ana falou, só mais uma... Pode ser que elas tenham despertado nessas pessoas do outro lado algo que elas não tivessem percebido ainda. Alguém pensar diferente ou pensar dessa forma. Então, essa semente foi plantada, agora se vai germinar depende do tempo de cada um, né? Eu queria fazer esse atrécio, né? Quando a gente vê exemplos como esse, é exemplos que a gente tem que valorizar, com certeza. São sintomas bons, né, Ricardo? São sintomas de que está havendo uma evolução, né? Porque, às vezes, eu olho, aí já é um lugar de compaixão com aqueles que podem menos, né? Que, muitas vezes, estão em situações desagradáveis que eles não gostariam, porém... Então, assim, a gente... A gente que já tem mais condições, aí dá um exemplo desse, fazer isso, é uma luz que se abre mesmo no meio da escuridão. mostrar para o outro que é possível. E o importante, como você colocou, achei muito legal, Melo, é assim, eu vou fazer, eu posso até tomar essa atitude, mas não vou julgar no que está fazendo, porque, de repente, eu posso estar no outro patamar da pirâmide, né? Então, de repente, se o outro precisa, paciência e... Eu tenho certeza que deve ter uma outra moça trabalhando lá na Philip Morris, mas a Anne, ela preferiu os seus valores éticos, né? E é isso que é bacana, é sintoma de que nós estamos evoluídos, estamos aprendendo, eu penso que é por aí mesmo. Eu acho que isso é uma prova do meu anjo, entendeu? Tipo, você vai passar por essa prova. É questão moral, é questão... Eu acho que vocês estão falando, porque, às vezes, é que nem a Ana estava falando, eu também trabalhei no Ministério Público, fui assistente de promotoria, também trabalhava na área criminal. Eu falei, eu não quero fazer isso na minha vida. Não era uma coisa que me agradava, entendeu? Mesmo trabalhando na defesa da população, mas também eu me lidava com problemas muito grandes, assim. Mas aí eu fico pensando, cara, o que eu fiz na outra vida para passar por isso? Tem que tomar esse tipo de decisão, porque é difícil, assim, se você pensar, muda uma vida de uma família quando você vai trabalhar numa empresa que te propõe uma questão de valores, mas, em contraponto, vai te afetar moralmente, entendeu? E aí que está a questão só fechando a questão do minimalismo. Se eu consigo viver com menos, talvez eu não tenha que me sujeitar a coisas que eu não precisaria. Agora, se eu quero ter uma vida com muito consumo, eu talvez tenha que me sujeitar a fazer coisas que eu não gostaria de fazer para manter esse meu patamar. Muito bom. Beleza, Zé Ricardo? Beleza. Mais alguma coisa que você queira colocar para a gente? É só fazer a conclusão minha, que cabe a nós, como estudantes eternos da filosofia sob a ótica espírita, sabermos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Através do nosso livre-arbítrio, ditamos os rumos de nossa vida, o esclarecimento e uma consciência cada vez mais ampla. Isso nos permitirá, assim como a nossa evolução, somos responsáveis diretos pela evolução do planeta que habitamos. Sejamos merecedores de habitarmos o planeta Terra. Se um dia tivermos que deixar este planeta tão maravilhoso por não estarmos mais vibrando nesta mesma sincronia, que sejamos levados para outros ainda mais evoluídos. quando tivermos merecimento e condições de semearmos cada vez mais o amor aonde estivermos. Então, eu acho que isso que vocês falaram aí é essa mudança de tudo, essa mudança nossa, a gente quer um mundo melhor, a gente precisa começar mudando a gente mesmo, o nosso interior, a gente tentar se melhorar sempre. É a história da porta estreita, mesmo que seja mais difícil a gente conseguir entrar nessa porta estreita, a recompensa não vai vir nessa vida. Com certeza. Beleza, Zé. Brigadão, show de bola. Muito boa a aula. Eu acho que foi uma aula que envolveu todo mundo aí, foi muito legal. Excelente. Se você puder compartilhar com a gente depois o material, foi excelente. e agora o Mauro vai colocar essa semana as novas aulas do livro 3 também, se você puder e quem quiser, eu sempre falo, todos aqui têm condições de pegar uma aulinha e estudar e tentar fazer. Aí quem quiser pegar uma aula, o José Ricardo está convidado também, o Melo nem fala porque o Melo já é dos nossos, faz parte dos nossos pilares aqui, para que a gente possa continuar divulgando esse conhecimento. Ricardo, o senhor faz, o Ricardo Melo, faz uma breve, um breve encerramento para a gente, pode ser? Pode ser. Então vamos, vamos agradecer por esse momento, por essa oportunidade de a gente fazer reflexões tão profundas, e sempre com o objetivo de procurar aquilo que nos promove enquanto ser, que nos traz uma prosperidade real, né? É isso que a gente busca. Eu saber identificar nessa caminhada os valores que vão nos proporcionar isso é muito importante. A doutrina espírita nos dá isso, o curso de filosofia espírita nos dá isso, o evangelho de Jesus também nos dá essas diretrizes. E nós, como aprendizes, somos gratos, então, por essa oportunidade nessa noite, agradecemos aos nossos mentores, o mentor do grupo, as fraternidades do Espaço de Luz, ao Mestre Jesus, e a Deus Pai, que ele possa, então, enriquecer ainda mais essa safradoria e nós, que nós possamos vivenciar e chegar cada vez mais próximo de Deus, através desses valores verdadeiros e eternos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, brigadão. brigadão. Obrigado, Zé Ricardo. Semana que vem, o Café Filosófico, para a gente poder fazer um esquenta para entrar com tudo no livro 3. Beleza? Bom final de semana. O Ricardo Nero está convidado, o Zé Ricardo está convidado, está todo mundo convidado, então, para o nosso café. Tá bom? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.